oi gente tudo bem com vocês espero que estejam todos bem vou fazer aqui um vídeo rapidinho para mostrar essa belezura que que abriu olha só a gente ela chama coelagina fracida ela dá os cachinhos né ela tem muita facilidade para florir já é a segunda vez que ela floresce aqui comigo inclusive está vindo até outro aqui ó está dando pra vocês verem aqui ó e vai sair outra acha que saiu outra aqui ó só que essa aqui quando essa que sair essa aí já vai ter morrido né porque a outra tá ainda nem começou a estourar os cachinhos ainda então aqui ó passei aqui rapidinho para mostrar pra vocês olha aqui como ela a folha dela é bonita verdinha está nessa cestinha aqui ó ela gostou dessa cestinha aqui vendo gente muito linda né então foi um vídeo rápido para estar mostrando aqui pra vocês aí vou aproveitar e vou mostrar as minhas outras aqui como é que está indo essa aqui ó eu passei ela até para esse vaso furado aqui coloquei brita ali ó encaixei esse tronco de palmeira dentro dela porque o ganchinho dela não estava muito bom fiquei com medo dela cair olha aqui ó a flor dela vai vir aqui ó tá vendo os botões aqui ó está crescendo ó então ela é essa aqui ó que estava no tronquinho de palmeira olha como é que ela está maravilhosa essa aqui do coco ainda está florida olha aqui pra vocês né gostou muito do coco tem folhinha nova aqui ó aqui é folhinha nova dela gostou demais do coco aqui então tá ainda com flor minha bromélia está muito bem no coco gostou e essa aqui também vai florir né uma mina em dendobra vai florir aqui ó cheio de botãozinho gente quando abrir eu vou estar mostrando pra vocês olha essa aqui que eu plantei na bolacha gente ela gostou da bolacha com pouco tempo olha a raiz ali ó agarrando na bolacha pouco tempo que eu plantei ela aqui gente nessa bolacha olha aqui essa aqui né que eu mostrei pra vocês no vídeo que ela foi atacada pelos pulgões né e eu lavei então as de cima aqui ó as de cima tá até mais bonita aqui ó olha aqui pra vocês as de cima tá desenvolvendo com facilidade ó é as de cima não não chegou atingir não né mas ela tinha muitos botões aqui ó tinha os três botões aqui que eu até arranquei porque o pulgão tinha atacado muito eles né e essa ainda essa aqui ainda sofreu um pouquinho ó mas mesmo assim aqui ó ela está abrindo as outras flores e como eu deixei ela no sol falei com vocês ela estava aqui no fresquinho aqui no orquidário eu coloquei no sol por causa dos pulgões aí a folha queimou mas ela tá indo muito bem aqui tá então esse vídeo foi um vídeo rápido tá tem outras é aqui com floração aqui que eu vou mostrar pra vocês depois tá com arte floral tem umas falenópolis com arte floral aqui bifurcano depois eu vou estar mostrando pra vocês então no momento é isso aí espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau